Em João capítulo 20, Jesus tem um encontro todo especial com Tomé, o discípulo que duvidou. Jesus pede para Tomé que tocasse em suas mãos feridas pelos pregos e em seu lado que foi transpassado por uma lança. Não sei se você já pensou, Jesus poderia ter ressuscitado com o corpo perfeito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. É o que diz Isaías 53. Jesus sabe o que é ser ferido, Jesus conhece a sua dor. Jesus chorou no Getsemane e pediu ajuda aos amigos em oração. Jesus chorou diante da morte de Lázaro e ao ressuscitá-lo pede para que agora os seus amigos pudessem tirar-lhe as faixas. Quem são seus amigos? Quem estão ao seu lado para desatar-lhe as faixas que te envolvem? Em 1 João capítulo 4, nos diz que o amor lança fora o medo. Às vezes temos medo de desatar as faixas que nos envolvem, com medo de que as pessoas vejam quem nós somos. Temos medo de sermos menos amados, apreciados, se o outro ver quem nós somos verdadeiramente. Mas o perfeito amor lança fora o medo.